E aí, Pindor, bora treinar? Salve, salve, bora! Trein não! Bora! Descei naqueles cartinhas. Ó, bora lá. Ó, ó, ó quem tá aqui. Olha quem tá aqui, a Naná. Ô, tudo bom? A galerinha do canal da Bárbara Beats. Olá, galera, como vocês estão? Pegaram aqui distraídas. Não tô roubando. Ah, relaxa. Não tô roubando, só tô monitorando pra ver se a galera tá fazendo tudo certinho, sabe? Não, não pode, tá? Aqui, ó, vou até registrar esse momento aqui. Valeu! Como é que aumenta aqui? Ah, tá. Apesar que eu não vim com um tênis muito apropriado, né, mas... Estranho esse momento. Não deixa, tipo, muito rapidão não, senão... Se não perde. E você, não é... Você só vai puxar o treino pra nós. Não vai treinar pra você. É que você precisa de alguém, né, também. Muito legal. Tudo bem. Deixa eu ver que horas são aqui, ó. Fazendo treininho, um e meio. Nunca me imaginei treinando, hein, do mundo da minha vida. Vamos só iniciando. Olha quem tá aqui, ó. O Panda... Salve, família, beleza? O Panda na área. O canal da Bárbara Beats. Olha... Bárbara Beats. Sou da música. É? Uhum. Então só tô só pra nós aí agora. Ixi, tamanhoado. Os meus velhos não tão lá em cima. E aí, com o estagiário da academia aí? Mano, da hora, hein? Eu acho ela meio moderna, né? Eu, assim... A academia que eu tô fazendo uma parceria. Os equipamentos é meio antigos. Aí eu vejo, assim, um modelo, eu nem sei o que fazer. Tipo... É muito top. Nunca treinei nesse daqui. Esse daqui eu já treinei. Esse aqui. Mas... Então vamos fazer o seguinte. Logo mesmo a gente vai fazer um vídeo treinando nos aparelhos que você escolher. Eu mesmo vou escolher? Eu meio descansando. E tá bom. Escolher uma máquina pesada, velho. Da hora. Chega e faz aquele barulhinho, assim, de ar. Zoeira, nem sei. Ó, então é isso, galerinha. Vai ter o treino aí massa hoje. Tô já cara de acabada, já. Já corri 10 minutos ali na esteira. Faz de novo, faz de novo. Chorem agora. Lá na frente, vocês vão dar risada. Porque, assim, muita gente acha que vocês não vão conseguir chegar onde eu... Vai chegar. Onde vocês querem chegar, na verdade. Onde vocês sonham. Igual eu sonhava, assim, de estar ao meio... Da galera da musculação. Muita gente falava que eu não ia conseguir. Até minha própria tia. Eu lembro até hoje. Quando... Alguns dias antes de eu competir. Lá no Mestre Santos. 2016. Ela falou, assim, que eu não ia... Não ia chegar em algum lugar. Que eu era surdo. Que eu tinha um problema de educação e tal. Que eu sou tapado. Falou um monte de coisas ruins. E que isso não ia pagar minhas contas. Não ia pagar minha luz e tal. Água e luz. Hoje eu consigo pagar aluguel melhor, né? Hoje eu conquistei minha casa. Estou conquistando minhas coisas de casa. Então, tudo é possível. Através dos seus sonhos, sim. Pode sim. Conquistar suas coisas. E pagar água e luz. E viver do que vocês querem. Igual a música. Não é verdade? Sim. Aos poucos vai evoluindo. Vai conquistando. Igual... Quem diria que eu chegaria com 15 milhões visualizações. O Love Acústico. 15 milhões. Olha isso. Todo mundo da minha rua duvidava, né? Fala aí, Maria. A Maria mora na mesma rua que eu, né? O pessoal via eu subindo e descendo com o violão. Achava o quê? Não, não vai conseguir. Está perdendo tempo. Mas nem que teve alguém lá, né? Aí depois ficaram gritando. Diretamente. Estou de Love Funk. É isso aí, mano. Bora. Bora. Vamos começar aqui nessa máquina aqui. Vamos fazer a primeira pegada assim. Certo? Vocês vão colocar a carga de acordo com o que vocês aguentem. A primeira, pode colocar uma carga leve. Para fazer mais repetições. Para aquecer o ombro. Depois, colocar uma carga razoável. Para vocês fazerem entre 10, 12 a 15 movimentos. Tá. Foi aqui, eu nem sei como é. É assim? Com as duas mãos ficar quase no mesmo lugar. Você vai esticar o dedo, olha. Estica o dedo. Assim. Deidão. O 20. Você vai medir aqui. Ah, tá. Medir. Isso. Medir daqui. Isso aí. Você pode fechar a mão certinho. Até onde, mais ou menos? Isso mesmo. Desceu. Contra a respiração, certo? Olha, tem bastante água aqui, isotônico. É bem massa. O que você acha que você acha que você acha forte da mãe? Depende da genética da pessoa, depende de várias coisas. Eu pego mais carga assim. Assim já não tanto. É assim que tá bom? A postura? Tá bom. 15. Era pra ser 15 mesmo? Isso mesmo. Ufa! E aí, gostou do treino? Porra! E você, não vai fazer mais não? Ó, o pintor tá fugindo, galera. Arregando. É, o pintor tá só coberando de nós e tá aí com medo. Vou treinar. Vai, vou gravar. A diferença, gente. O nosso é dois pezinhos. O pintor tá sendo bom o personal hoje? Porra! Pena que nem a gente sabe ajudar, né? Se ele examinhar ali, a gente não sabe. Pra mim tá tudo certo. Ó, falou, tô segurando o final, hein? Gente, o pintor tava trolando a Bárbara aqui, ó. Deixando o pezinho dele. O pezinho dele, pra ver se ela conseguia levantar. Meu pezinho. Ó, ainda tava fazendo assim, ó. O pezinho dele. Não, eu olhei pro lado, eu falei, meu Deus, o que tem esse treco aqui? Eu falei, não. Sai fora. Achei que ela ia, tipo, cair, mano. Eu ia conseguir levantar, pelo menos. Nossa, eu ia virar pedra aqui. Eu ia cair no chão. Ai, meu Deus. Agora, assim, tá bom já? Ai, meu Deus. Pode tirar mais um, né, Cass? Pode. Ai, meu Deus. Ajuda. 16 17 Ai Grava já? Vê se a carga tá boa Vixe, mãe Não me enxerga nada, velho Tenta também não me enxerga muito a escápula Ele tá aqui, nas costas Vai até onde? Tá aqui? Não, vai até aqui Eita porra Ó Nossa A força é contigo Ou senão explode E segura nada E segura isso Ele te ajuda A puxar E você segurando mais as descidas Pode vir um pouquinho mais pra cima Isso, aqui ó Isso, voltou Aqui, voltou Isso Perfeito Perfeito Entre 10, 12 e 15 Olha a vista Olha a vista aqui, família Olha que massa Treinar assim, ó Imagina no pôr do sol, então Bem legal as luzinhas assim na cidade E às vezes passa um trem ali, ó Na CPTM É bem massa Chega cansei, família, ó Tô até sentada aqui Porque senão Não aguento a próxima Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Ó galera Então pra encerrar aqui o treino Fazer mais uma Repetição Tem quantos quilos aqui? 15 15 quilos glúteo Vou contrair bem aqui Vamos lá Finalizamos o treino aqui Primeira vez de treino na Mansão Maromba Graças aí, ó O personal aí É isso aí, gostei do empenho de vocês Continua assim Já lancei o mission Vocês duas Continua treinando, né? Aham Até o ano que vem a gente Montar um projetinho aí Com vocês Pra evoluir esse shape Não só o shape Mas também, ó A mentalidade A mente, é isso aí Tamo junto aí, maninha Tem Já deixem aquele like É isso aí Curte, compartilha Não se esqueça de Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Ok? Que é só o começo De muitas coisas É isso aí Tem Morreu, passa bem Tô bem, mas Quase infartando Zera Tchau 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 Tchau